Um programa que se dedica à humanidade precisa contar histórias em que todos sintam-se incluídos, identificados. Afinal, os enredos humanos englobam pessoas de todo tipo, com as mais variadas possibilidades e dificuldades. Nesta segunda-feira você vai conhecer a narrativa de um homem que se apaixonou pela possibilidade de fazer jovens e adultos que enfrentam dificuldades de aprendizagem alcançarem um sucesso. Do que uma paixão é capaz? O que ele aprendeu com isso? Eu vou conversar com o professor José Carlos. É logo mais às 9 horas da noite na TV Alérgica, nas 12 da NET e 10.2 em Sinal Aberto. Este programa é resultado de uma parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, o LEPED, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o Laboratório Inclusão e Aprendizagem de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, Práticas Pedagógicas, Cultura Escolar e Aspectos Psicossociais da UERJ. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz, saúde e até já!